Fala galera, aqui é o Abot e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Slide in 3D, que é o joguinho que você é uma super cobra que precisa sair devorando animais, comidas, mano de tudo Você sai devorando tudo, vai crescendo, vai ficando gigantesco Esse é mais um joguinho de celular maneirão, então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, me siga no Instagram e bora lá, bora jogar Seguinte, ó, mano, come o carneiro, errei o boi, mano, é difícil controlar Nossa, comei errado, eu não posso, eu não posso comer os cogumelos, eu perco vida, então vai por aqui, muito ficando gigantesco Pintinho, pintinho, ovelha, ó, é a primeira vez que eu estou jogando e eu estou percebendo que é difícil jogar Mandei de cor, desvia, não, não, não pode, pego o boi, que isso, velho? Calma aí, calma aí, calma aí, vezes 10, vezes 12, caraca, estou ficando gigantesco Vezes 16, mano, fiquei gigantesco e descobri que é difícil o joguinho, cara, não é tão fácil controlar Vamos lá, de novo, agora eu tenho melancia para comer É, não vão bater nos cogumelos, os cogumelos fazem a gente ficar mais fininho É que boa, ah, não bateu Boa, boa, mano, sem querer eu bato nos cogumelos, come banana Que isso, mano? Come mesmo, nossa, estou gigantesco Mano Ui, perdi Calma, caraca, eu perdi? Eu consegui perder Mano, eu nunca vi uma banana e uma maçã e uma melancia que engorda tanto Caraca, velho, eu diminuí muito Caraca, então eu tenho que acertar no maior buraquinho, senão eu perco muita massa Aqui, agora, ai Aqui, passa certinho, boa Caraca, velho Passa pelo Come um monte de maçã, melancias Beleza Quanto será que eu vou conseguir? No outro eu consegui 16, esse daqui foi só vezes 9 Mano, então não é tão fácil, eu tenho que acertar certinho nos buracos, mano Vamos por aqui, ó Ih, errei Pega um monte de pintinho, passa por esse buraco aqui, pega aqui, pá Come o boi, calma Come um monte de carneiro Vai no maior buraco que tem, vai nos bois Caraca, errei tudo dos bois, velho Calma, calma, pega os pintinhos Errei o boi? Não Consegui sobreviver Pega aqui, pega aqui Come e come Tudo passa pelo fininho Agora eu vou conseguir mais 16 Vezes Vezes 20, hein Boa demais De novo Mano, vamos tentar cada vez e melhor Eu tenho que ir mais devagar Não, não come o cogumelo, velho Toda vez eu pego o cogumelo Boa Agora vem aqui Pega aqui, pega aqui Não Vai por aqui, boa demais Virou Vai aqui, vai por aqui Não Pega o boi Ai, errei o boi Caramba, que difícil que é pra controlar Mano do céu Vezes 14 Calma, eu tenho mais sorte com 10 frutas Peguei todas até agora Cuidado Errei Pega aqui Pega a melancia que é maior Pega a melancia, boa Pega aqui Mano, caraca Pensa numa melancia que engorda Nossa, afinei um monte Não, agora que eu tava indo bem Agora que eu tava indo super bem, velho Caraca, aquela parte é difícil, hein Aqui Pega Aqui Boa Melancias Melancias Melancia Passou aqui Consegui Nossa, eu fui do super fino Foi Será que vai vezes 20 agora? Eu acho que eu não fui tão bem, velho Vezes 11 só Eu vou jogar até conseguir o máximo Ó Pega aqui Agora vamos por aqui Pega os boi Pega os boi Desvia aqui Carneiro, carneiro Boa demais Comecei bem Comecei bem demais Vai pelo maior Boa Desvia Pega os boi Pega os boi Pega os carneiros Aqui Boa demais Passa por tudo E finaliza com o boi Boa demais Agora vai, hein Agora eu vou conseguir vezes 20 Vamos esticando cobrona Vezes 17 Eu não vou parar Até conseguir o máximo Vamos ver se a cobrona amarelona Vai dar sorte Por aqui Pintinhos 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 Boi Pintinhos Pintinhos Carneiro Pelo menor Desvia Pega o boi Desvia E agora vai no boi Mano, agora eu preciso conseguir vezes 20 pelo menos 10 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 Vezes 20 Puma demais Agora só falta o vezes 22 que é o máximo Vamos lá Vamos tentar pegar tudo as frutas, cara E já errei, já Boa, virou Caraca, velho Pega aqui Pega aqui Pega aqui Aqui dá pra pular Nossa, consegui Tem como desviar Nossa, tô gigantesco Agora eu vou conseguir o máximo Mano, agora eu vou conseguir o máximo Olha o tamanho que eu cheguei no final Vezes 19, 20, 21, 25 Não passou disso? Será que eu cheguei no máximo? Porque chegou no máximo Só que parou Vamos lá Aqui, boa Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui Ah, tem como sair Tem vezes que tem como não passar no buraco, velho Ih, agora morri Mano, se eu tentar Eu consigo sair do buraco Não passar nesse buraco Agora não deu Caraca, velho Afinei muito Afinei demais, velho Mano, calma Level 9 Agora no level 10 Eu vou tentar conseguir o máximo Eu já consegui o máximo, né Vou tentar passar do máximo Ó, pega aqui Pega o boi Boa Vai certinho Vai, pega os carneiros Pega aqui Pega aqui Passa aqui Vem, vem, vem Pega o boi Desvia Agora foi Agora precisa ser vezes 25 Vezes 21 Caramba, velho Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Como palavra secreta A nossa palavra secreta vai ser Cobra Compridona, velho Cobra Compridona Não É afinei Cobra Compridona Porque, mano Nunca vi uma cobra Tão compridona Igual essa Só que no final Eu afinei E não consegui, velho Vamos lá Caraca, tem hora que tem como sair E tem hora que não tem Aqui dá Aqui você Vai Você desvia Não Pera, deixa o like E se inscreva no canal Pegou aqui Pegou aqui Ih, tem hora que não passa, velho Tem hora que não tem como desviar Nossa Tivindui muito, velho Vamos lá Pega o boi Aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Passou aqui Boa demais Passou aqui Pegou, pegou, pegou Passou aqui Boa demais Pegando tudo Desviou Mano, agora vai Mano, agora Eu acho que eu vou bater meu record Vezes 21 Caraca Não consigo passar de vezes 25 Eu acho que é o máximo mesmo Eu acho que é o máximo Cara Cara, eu tenho que tentar passar aqui Sem perder Consegui Caraca Vou conseguir bater meu record Mano, olha O meu tamanho Tô muito grande Tô muito grande Agora se eu não conseguir Vezes 25 Já era Não consigo nunca mais Vezes 15 16 17 18 19 20 21 25 Que com certeza É o máximo Porque, mano Eu tava muito gigante Com a minha cobra Compridona Comilona Compridona Mano, comilona de boi Carneiro Come de tudo, velho Pensa numa cobra Que come de tudo, cara Caraca, mano Pensa numa cobra Que come de tudo, cara Boa demais Level 15 Completo O ruim desse joguinho É que tudo level É meio parecido, né Tem uns 5 tipos de level E é tudo parecido Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho De notificações E agora vai ser a jogada perfeita Tem lugar que não tem como desviar Tem que entrar no buraquinho Aqui foi Consegui Desviou Boa Mano, agora vai dar bom Tô gigantesco Gigantesco Boa demais Bora finalizar Com o recorde dos recordes Vezes 25 Do level 17 Galera, é o seguinte Se você gostou Desse vídeo maneirão De slide Em 3D Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não É inscrito Ativa o sininho De notificações Pra receber todos os vídeos Do canal Valeu e Tchau